Fala, torcedor Coxa Branca! Semana muito movimentada na base ao Viverde com as categorias Sub-12, 14, 15 e 20. Então vem comigo conferir como está sendo. Nesta sexta-feira teremos Clássico Atlitiba, válido pela final do Campeonato Paranaense Sub-15. O primeiro jogo da decisão terminou 1x1 no Couto Pereira, com o gol do nosso camisa 7, rua. Na nossa TV Coxa trocamos a palavrinha com o técnico Renan Tavares, que falou sobre a expectativa para essa grande final. A expectativa é grande, né? A gente tem que controlar um pouco a ansiedade nossa, da comissão, mas principalmente dos atletas, né? Foi o que eu falei hoje para eles, o que eu pude fazer até agora no momento eu fiz e agora é a vez deles, né? O espetáculo é deles, o que vale é as quatro linhas ali dentro. Então a gente poder passar uma tranquilidade para eles, para que eles possam executar aquilo que a gente trabalhou da melhor forma possível e sim, é... buscar o bicampeonato, né? É... mais do que merecido durante todo esse período que a gente fez de treinamento, de dedicação dos meninos, mas sabemos que uma decisão é uma decisão e a gente procura estar bem preparado para a decisão. Nessa semana nossos atletas tiveram uma grande palestra com o Rodrigo Fontana, psicólogo do Coritiba, que auxilia em toda essa área de psicologia para o atleta. Muito importante isso, a SAF vem com uma pegada ainda mais profissional, né? Onde, principalmente os últimos diretores que têm vindo no clube, têm acreditado muito nessa parte científica, onde a área da psicologia vem muito a somar e com certeza esses novos gestores aí vêm... têm agregado muito nesse sentido e acreditado muito na área da psicologia. a gente fica muito feliz, criando novos processos, criando novos caminhos, caminhos ainda mais fortes e vencedores na base, onde a gente sabe que sempre vem muita coisa boa, né? Mas, como eu falei, a gente tem o caminho, né? A gente sabe muito bem do que nós somos capazes, então o intuito, realmente, durante toda essa preparação para essa final, no jogo lá fora de casa, é realmente fortalecer a parte mental, emocional, tratando situações de um pouquinho de insegurança, ansiedade, trabalhando a parte de coragem, encorajamento desses atletas, e com certeza, no dia do jogo, na sexta-feira, a gente vai representar muito bem a nossa camisa e a gente vai ter muito orgulho dos nossos atletas. Os nossos pés do Couto vão em busca do bicampeonato da competição e o seu apoio é peça fundamental em busca dessa taça. Você acompanha a cobertura completa aqui nas redes do Coritiba.